Ricardo, como é que está a equipe do Revelação? A equipe está entrosada, graças a Deus. A gente vai buscar agora o objetivo máximo. A gente já passou, graças a Deus, nas fases de grupo. A gente vai buscar o título agora. A equipe está focada, o desejo da gente é de ser campeão novamente. E vamos buscar o título para ser campeão. Tá bom, obrigado, moço.